Pai macho, lança a pura, tem música sua? Tem, a pura, lança a pura Ó, vamos assim ó É pouco pra entender muito no louco mundão É muito capanga de loja, tá achando vilão Porque tá pagando de peça e de disposição Se quem tá envolvido mesmo nem coloca a mão Sabedoria é pra quem tem, nós não erra não E o segredo tá trancado dentro da prisão Vi muitos que saem de lá e se tornam amostrão Hoje eu vivo só do funk, mas já fui ladrão E de palco em palco, e de peça em peça Não importa como se as notas me interessa E de palco em palco, e de peça em peça Não importa como se as notas me se rola Pai, o que você tá fazendo aí no McDonald's agora, pai? Trampando E a música? Dando trampo Nunca produziu a música já? Já, já, pra grande jeito fazer Tem empresário ou não? Não Você vai produzir a música com nós lá, pai Vamos ir com nós, pai É mesmo, vamos MC do MEC, parça Deus é bom, pai Tem outra? Tem, tem Então lança apura pra nós ouvir aí, ó Cinco horas da manhã, irmão Deus é bom É assim, ó Cara, eu tenho ferido É assim, ó Canta, pai, apura, pai Cara, eu nem ia vir no MEC, pai Caraca Mas Deus é bom Ó, vai mais assim, ó Vai mais assim, ó Ó, calma aí, cachorro Dá da mão Canta Cara feia pra mim é fome Falando em fome é barato que nós fome Passa o cartão, segura a emoção Na cabeça dela só passa meu nome Puta se rende com pouca palavra O menor passa na mirão do sonata Pai tipo balão Ela cena com a mão O cheiro do dinheiro deixa ela excitada Fico sujo, fica puto Quando eu fico junto Na roda sou eu Dá a mãe na foto dela Pai, você acorda que horas hoje, pai? Hoje? Ah, só Vai direto pra Mansão Maromba, pai Produzir uma música lá, pai Esquece, pai